Eu só amo o Trump, esse é o meu filho. James Brown No mundo da música, Brown era uma lenda, mas a sua vida pessoal foi obscurecida por escândalos. Em 1988, ele foi preso por agressão doméstica. Brown, então, foi entrevistado na CNN por Sonia Friedman, e não foi nada bem. Ele foi lançado ontem com 15 mil dólares de bondade. Ele nos juntou de Atlântia para discutir as charges e nós te abençamos, James Brown. Como foi que todo esse problema começou? Vivendo na América! Brown se comportou de forma irregular o tempo todo. Ele cantou aleatoriamente para evitar responder a perguntas intensas. No entanto, quando ele decidiu responder algo, não foi muito coerente. Exceto quando se tratava de sua revista gospel, Brown respondeu articuladamente. Foi bizarro. E no final, ele ainda cantou Esse é o Mundo dos Homens, apenas para Friedman agradecer sarcasticamente por lembrar a todos. Isso é o Mundo dos Homens! Obrigado por nos lembrar. Na sequência, as pessoas estavam convencidas de que Brown estava sob influência, algo com o qual ele tinha uma história conturbada. Britney Spears Em 2003, a ABC entrevistou Britney Spears, que estava passando por um rompimento público com Justin Timberlake na época. Diane Sawyer recebeu a tarefa de conseguir o grande furo. Mas, em vez de conseguir isso, a jornalista achou uma boa ideia repreender verbalmente a estrela pop. O que aconteceu com as suas roupas? O que eu tenho com as roupas agora? Eu sei! Mas o que é isso? Não me engano, o que é isso? O que é isso? Sim! É sobre fazer uma imagem bonita. Sawyer disse a Spears que a então primeira-dama de Marilyn, Kendall Ehrlich, havia dito que atiraria em Spears se surgisse a oportunidade. Sawyer aparentemente enfatizou com Ehrlich, enquanto ela criticava a influência de Spears nas crianças. Porque é o exemplo para os crianças e o quão difícil é ser um parente e manter tudo isso longe dos seus filhos. Isso é muito triste que ela disse isso. Adicione ainda sessões de Sawyer perguntando à cantora sobre sua virgindade e acusando-a de trair Timberlake. E temos uma conversa incrivelmente longa e desconfortável. Você rompeu seu coração. Você fez algo que ele causou tanto dor. Tanto sofrimento. O que você fez? Em 2021, Spears postou nas redes sociais uma crítica sobre essa entrevista infame. Em uma postagem que já deixou no Instagram no domingo, a estrela pop escreveu Em 2013, Lohan apareceu como convidada no Late Show with David Letterman para promover o filme Todo Mundo em Pânico 5. Em vez disso, ela foi emboscada com uma série de perguntas sobre a sua passagem pela reabilitação e o seu transtorno por uso de substâncias. Como ela disse, esse tópico não estava no acordo. Lohan então vê uma lista de seus escândalos que Letterman escreveu e algumas piadas anexadas. A certa altura, Lohan parece chorar com o questionamento constante de Letterman. Mas essa não é a única vez que o apresentador do talk show foi bizarro com os seus métodos. Em 1998, com Jennifer Aniston como convidada, Letterman assustadoramente se aproximou dela, colocou o cabelo dela na boca e chupou. Kanye West Nos últimos anos, Kanye West, agora conhecido simplesmente como I.E., tem visto muitas controvérsias. Mas talvez o mais infame tenha sido quando ele chegou ao escritório do TMZ para um bate-papo em 2018. O que aconteceu na semana passada com o Make America Great Again? O que você está tentando fazer com o mensagem que você está enviando? Bem, foi realmente apenas o meu subconsciência. Foi uma sensação que eu tive. Para dar o pontapé inicial, ele começa com respostas desconexas antes de mergulhar em sua paixão por Donald Trump. E então, West parece sugerir que, como a escravidão durou 400 anos, isso foi uma escolha das vítimas. Quando você ouve sobre a escravidão por 400 anos, por 400 anos, isso parece uma escolha. Tipo, você estava lá por 400 anos e isso é tudo vocês? Ele então vai além, sugerindo que a comunidade negra é como prisioneira mental. Isso levou um membro da equipe do TMZ a revidar com o seu desgosto pelos comentários de West. Posteriormente, o rapper tentou recuar em seus comentários nas redes sociais, afirmando que sabe que as pessoas não foram algemadas por vontade própria. Charlie Sheen Em 2011, o ator de Two and a Half Men viu a sua vida profissional e pessoal desmoronar devido ao seu transtorno por uso de substâncias. Depois de uma pequena pausa na série, em vez de manter a cabeça no lugar, Sheen participou de uma série de entrevistas perturbadoras. Uma das grandes foi com a ABC. Lá, o ator falou sobre o seu transtorno por uso de substâncias e soltou a infame mensagem de sangue de tigre. Em seguida, ele alegou que estava tomando uma substância chamada Charlie Sheen e disse ao entrevistador que, se tentassem, morreriam e o seu rosto derreteria. Alguns dias após a entrevista, o contrato de Sheen na Citicom foi reincindido. Megan Fox Em 2020, uma entrevista com Megan Fox no Jimmy Kimmel Live, de 2009, foi redescoberta e se tornou viral pelos motivos errados. A atriz falou sobre a vez em que foi figurante em uma cena de clube para um filme de Michael Bay de 2003, Bad Boys 2. Como ela tinha apenas 15 anos na época, ela não conseguia segurar uma bebida ou sentar no bar durante as filmagens. Então, Bay a colocou de biquíni dançando sob uma cachoeira. Fox então afirmou que é assim que a mente do diretor funciona. Kimmel, em vez de ficar perturbado, brincou que é assim que a mente de todos funciona, aparentemente. Fox está claramente desconfortável com a sua história sombria sendo usada para uma piada inapropriada antes que o assunto avançasse rapidamente. Sean Connery James Bond já não é o herói de ação mais progressivo, especialmente o retrato dele da era Connery. E essa entrevista com o ator reflete alguns desses aspectos. Em 1987, Connery conversou com Barbara Walters, da ABC. Já tendo feito declarações problemáticas sobre as mulheres no passado, ele reafirmou as suas crenças quando Walters as mencionou. Connery afirmou que se todos os outros métodos forem esgotados, não há problema em um homem bater em uma mulher. Walters fez um ótimo trabalho em manter-se calma e basicamente deixou Connery manchar a sua própria reputação. Príncipe Andrew Com sérias alegações sobre Andrew e o seu relacionamento com Jeffrey Epstein, o membro da Realeza foi ao Newsnight da BBC para uma entrevista em profundidade para abordar o escândalo. Na entrevista conduzida por Emily Maitlis, Andrew não se desculpou com as vítimas de Epstein e não se arrependeu da sua amizade com o criminoso condenado. Ao falar sobre o seu próprio escândalo por possíveis relações com menores de idade, a sua desculpa foi bizarra. As alegações afirmavam que, em 2001, Andrew estava suado depois de dançar em um clube em Londres com Virginia Jufri, então com 17 anos. Ele alegou que, como resultado de uma overdose de adrenalina durante a Guerra das Malvinas, ele não podia suar na época. A entrevista fez o oposto do que Andrew queria e reforçou os rumores sobre os seus possíveis crimes. O.J. Simpson Em 1995, o ex-astro de futebol americano foi considerado inocente do assassinato da sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e o seu amigo, Ron Goldman. Muitos assistindo ao desenrolar do processo judicial ficaram surpresos com o veredito. Em 2018, a Fox divulgou uma entrevista que fez com Simpson em 2006. A emissora foi proibida de exibi-la na época. Falando com Judith Reagan, Simpson realiza um exercício hipotético. Fingindo que estava no local, ele explora o que aconteceu naquela noite fatídica para Brown e Goldman. Ao longo da entrevista, Simpson ri nervosamente enquanto entra em detalhes vívidos sobre como ele, hipoteticamente, matou os dois ao lado do seu amigo, Charlie. Essa entrevista trouxe lembranças desconfortáveis para muitos, além de fazer Simpson parecer incrivelmente suspeito. antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. R. Kelly Em 2019, com as acusações contra o cantor Jeremy Ganhando Força, Kelly tentou limpar o seu nome em uma entrevista para a CBS com Gayle King. E saiu pela culatra espetacularmente. Com um comportamento errático, Kelly foi questionado sobre as acusações decorrentes do documentário Surviving R. Kelly. Ele alegou que todas estavam mentindo sobre ele antes de tentar chorar. Quando isso não foi planejado e King o desafiou ainda mais, Kelly foi com um discurso cheio de raiva. Ele aparentemente tentou fazer parecer que ele era a vítima nessa situação. Ao longo do comportamento desequilibrado e perturbador de Kelly, King permaneceu completamente imperturbável, o que, relativamente falando, foi incrivelmente impressionante. E aí, qual é a entrevista mais desconfortável? Confira esse outro clipe recente do Watch Mode Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.